Oi meninas, tudo bom? Bem, hoje eu vim falar de uma marca que chama Soap Glory, que é assim, eu recebi um kit dessa marca faz acho que umas duas semanas atrás e eu até ia mostrar no vídeo de comprinhas, mas eu quis fazer um vídeo assim só mostrando ele para poder falar um pouquinho também dessa marca, porque eu acho que tem muita gente que não conhece. Então deixa eu só mostrar para vocês o kit, né, deixa eu começar, é esse daqui, olha, é meio que assim, são miniaturas, né, kit tamanho de viagem com os produtos mais assim famosinhos, mais legais da marca. Eles fazem vários kits desse jeito, sabe, com os produtos que fazem mais sucesso e montam o kit. Bom, eu pesquisei então sobre a marca antes de falar para vocês, eu não marquei em lugar nenhum, vamos ver se eu lembro, ela é uma marca inglesa e quem criou o nome dela é Márcia, não sei falar o sobrenome e ela, parece que ela tinha conhecimentos assim de química e ela usou isso para criar os produtos para pele, tem maquiagem, tem produto para o rosto, tem coisas para tirar maquiagem, tem produto para o corpo, para banho, é meio que assim, tipo completo, sabe, uma linha toda de beleza. E ela tem um spa que chama Blizz Spa em Nova York, que pessoas assim, artistas famosos como Madonna, Cameron Dias, eles vão nesse spa, então diz que ela tem assim um conhecimento bem grande sobre como cuidar da pele e ela fala que o sorriso seria a forma de você ficar mais bonita, seria o sorriso, então por isso que as embalagens elas são assim, todas engraçadinhas, tem frases assim, divertidas e tal, é uma embalagem bonitinha, por causa dessa questão. E essa marca, ela foi criada em 2006, então assim, não é tão antiga, né, e ela vende na Europa, você encontra assim mais facilmente e nos Estados Unidos você encontra só na Sephora e tem também na Sephora.com e faz muito tempo que eu queria testar algum produto justamente porque eu achava muito lindas as embalagens, vocês sabem que eu tenho um negócio assim com embalagem bonita, não resisto, só que eu não sabia como comprar, eu vi que tinha no Ebay, só que o preço do frete era muito alto e ficava meio assim, meio fora de mão pra comprar. Aí eu vi uma indicação de um vendedor no blog Mimos Femininos que ela comprava desse vendedor, é uma vendedora na verdade, ela é da Inglaterra e ela disse que chegava rápido e tal, então eu entrei lá pra ver e o frete assim era bem bom, sabe, comparado com de outros vendedores. Então eu fiz uma compra e como o correio tá aí meio confuso, eu acho que demorou uns dois meses e pouquinho, eu sei que demorou bastante e não tinha rastreio, então não tinha como saber onde tava, mas chegou certinho, não foi taxado, eu acho que passou pela alfândega porque veio a caixinha e não veio o endereço assim escrito na caixinha, veio um papel dentro de um saquinho plástico pregado na caixa com o meu endereço. Então ele passou, mas acabou passando ileso, né. Bom, olha, tirei da caixinha o kit esse daqui e ele saiu com o frete R$70,00, mais ou menos, acho que foi isso, e ele vem, aqui tem um hidratante pras mãos, esse daqui é um sabonete líquido, um, esse daqui ele é um hidratante perfumado pro corpo, um esfoliante e uma manteiga corporal. E todos os produtos que vieram nesse kit, ele tem a mesma fragrância, que é chamada Pink, o nome do cheirinho, e assim que eu senti, eu fiquei meio que em dúvida se eu tinha gostado ou não, por quê? Deixa eu passar aqui. Olha, esse produtinho aqui, ele é bem líquido assim, ele vai escorrendo, é um leitinho assim branco que vai escorrendo, aí você aplica, ele fica um tempinho, você sente ele meio grudentinho e depois ele vai secar. Eu achei que fosse uma coisa assim, um hidratante bem de leve, sabe? Mas realmente ele é bem forte, ele hidrata bastante, e em dias muito quentes não dá pra usar, porque ele é bem assim, potente. E o cheiro que ele tem, é um cheirinho assim, floral, me lembrou de imediato rosas, e eu não gosto muito de cheiro de rosas porque me lembra assim, produtinho de vovó. Mas depois, eu não sei, aquele cheiro eu fui assim gostando cada vez mais, e é uma mistura assim de um floral, como se fosse um cheiro de banho, sabe? Parece que você acabou de sair do banho, um cheiro refrescante, gostosinho, de gente fina, e eu fiquei muito apaixonada pelo cheiro. E eu gostei tanto, mas tanto, tem um perfume mesmo dessa marca, que eu fiquei até assim pensando em comprar o perfume, porque esse produto aqui, gente, você aplica e o cheiro ficou o dia todo. Parece que eu tinha passado um perfume mesmo no braço, eu senti assim, ainda tava cheirando. Eu acho que se deve por ele ser meio assim, oleosinho, então segura mais o cheiro. Mas é muito gostoso, é muito bom. Então, esse daí é pra isso. Esse daí é pra isso. Depois veio esse hidratante aqui pras mãos. Ah, deixa eu só falar. Esse daqui, ele tem 100ml, então é uma quantia bem boa, assim, eu achei. Eu não vou aplicar no corpo todo, né? Eu passo mais assim nos braços e tal, aqui no colo, pra dar mesmo um perfume. Eu tô usando ele meio que como se fosse um perfume, sabe? Esse hidratante pras mãos tem 50ml, também eu acho que é uma quantia ótima. O hidratante pras mãos costuma ter essa quantia. E ele é super, assim, grossinho. Sabe quando você aperta e é até um pouco difícil de sair da embalagem? Então ele hidrata muito bem e não fica oleoso. E o cheirinho também fica na mão. Eu passei outro dia e de repente eu senti, assim, um cheirinho gostoso. Eu não sabia de onde que vinha. Aí que eu lembrei que eu tinha passado o hidratante na mão, gente. É muito bom. E a manteiga corporal. Ela é assim, bem grossinha, olha. Eu acho que a manteiga corporal é muito parecida com o hidratante pras mãos. Porque manteiga também é mais grossinha, né? Assim, hidrata mais. Só que o hidratante também faz isso. Eu achei meio que igual os dois, sabe? E ela vem também 50ml. Depois veio o esfoliante. Ele sequeu o esfoliante corporal. Tá? Só que eu estou usando ele no rosto. Porque eu estou sem esfoliante pro rosto e resolvi usar esfoliante corporal no rosto. E ele tem uns grânulos, assim, fininhos. Não é nada, assim, super abrasivo. Então eu uso tranquilamente. Como eu tenho a pele do rosto meio seca, pra mim não tem problema. Porque você sente depois que ele também dá uma certa hidratada, sabe? Além de esfoliar. Então, pra quem tem a pele oleosa, não é indicado, né? Usar o de corpo no rosto. Mas eu faço isso. E por último, é o sabonetinho. Ah, pera só um minuto. O hidratante pro corpo, também vem 50ml. E o sabonetinho, ele vem 75ml. E ele é um sabonete hidratante. Tá escrito aqui, ó. Creamy. Então, você... Ao mesmo tempo que você limpa, você já fica com o corpo bem hidratado usando ele, né? Eu usei uma vez só no corpo. Eu não sei muito bem... Eu tô economizando, gente. Tô com dó, porque ele é pequenininho assim. Mas eu gostei, assim, de todos os produtos. Eu não tenho nada pra falar mal. Me surpreendeu bastante, sabe? São muito bons. Eu não tenho nada pra falar mal. E eu quero dar uma dica pra vocês de onde comprar. Então, eu comprei com esse vendedor do Ebay. E na hora que chegou os produtos... É uma vendedora. Ela me mandou um folhetinho de uma loja. Que ela tem uma loja online também, fora o Ebay. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E tá escrito assim, que é acima de 35 libras. O preço... Tudo tá em libra. No Ebay também tá em libra. Porque vem lá da Inglaterra mesmo. E acima de 35 libras era frete grátis pro mundo todo. Então, eu fiquei, assim, muito tentada a comprar mais coisas. Ela tem a linha toda dessa marca. Então, eu entrei lá no site e comprei mais umas coisinhas pra pele do rosto, né? Porque aqui são produtos pro corpo. Então, quando chegar... Eu não sei se vai demorar. Eu não sei se eu vou ser taxada, né? Por ser loja e tal. Mas quando chegar, então eu falo pra vocês que eu acredito que devem ser bem bons os produtos. Porque se eu já gostei dos produtos pro corpo, eu acho que eu vou gostar do outro. E também tem uma... Não tem só esse perfume. Tem uns outros cheirinhos. Eles lançaram uma linha que é de grapefruit. Não tem tanta coisa, mas tem, assim, sabonete líquido. Acho que tem hidratante. Que eu acho que deve ser uma maravilha também, gente. Porque esse cheiro, assim, é muito bom. E realmente, assim, tá super aprovado. Quem for viajar ou quem quiser comprar pelo Ebay, eu aconselho muito comprar essa marca. Olha, eu passei aqui. O cheirinho fica. A mão tá super hidratada. Parece que eu passei alguma coisa, assim. Sabe quando você passa um hidratante junto com óleo corporal? É super forte, gente. Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Eu acho que eu falei tudo. E espero que vocês tenham gostado. Se alguém já usa essa marca, algum produto, me fala pra mim... Me fala pra mim. Fala pra mim o que você usa. Se você gosta, como que é. Porque a minha vontade é assim de experimentar tudo o que eles têm de tão apaixonada que eu fiquei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários. E me dá um joinha. E até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.